Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu canal Comunhão Diária com Deus e trago mais um vídeo relacionado à nossa lição de domingo, a nossa quinta lição, em especial falando sobre as obras da carne. E eu quero entender que Deus há de falar grandemente com você. Porém, antes, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho e dar o seu joinha. Paulo, em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19, ele vai dar uma listagem das obras da carne que são prostituição, impureza, laicívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, Paulo vai trazer essa vasta lista de palavras que podem, infelizmente, trazer prejuízo à nossa vida ou à vida daqueles que estão, de alguma forma, envolvidos nelas. Paulo, então, ele vai começar a falar acerca da vida do indivíduo. A vida do indivíduo, ela pode ser prejudicada quando ele se dá à imoralidade sexual, porque Paulo começa dizendo sobre a imoralidade sexual, sobre a impureza e sobre a laicívia. Isto dá uma ideia de quê? Que a pessoa, quando está longe de Deus, ela começa a caminhar sob essas palavras perigosas, essas atitudes perigosas, sobre essas obras perigosas. Não que nós não estejamos sujeitos a isso. Infelizmente, estamos, mas temos que ter o cuidado para mantermos o equilíbrio espiritual. Se nós já temos o Senhor Jesus, nós não podemos nos dar a imoralidade sexual. Nós não podemos nos dar a impureza e a laicívia. Essa impureza aqui, amados, está voltada também para a questão sexual. Nós temos que ter esse cuidado de não nos deixarmos levar por isso, levarmos por atitudes ou por pensamentos impuros. E o que vai definir essa questão da imoralidade sexual é o termo grego que pode ser chamado de porneia. Porneia é o termo grego que vai estar falando sobre, vai estar tratando de todos esses pecados. Tudo que for referente a sexo, a impureza, tudo que você pensar sobre sexo vai estar voltado para o porneia. E que vem do verbo grego também, pornel. Então, o verbo, esse verbo, ele vai dar uma ideia de toda prática sexual, de toda imoralidade sexual. O que você pensar a nível de sexo que é imoral vai estar dentro desta palavra. Então, Paulo, quando fala isso, ele vai descrever, ele vai na origem, ele vai na necessidade e usa, então, esse termo para descrever essa questão. E pense bem, é falando diretamente para cada um. Cada pessoa tem que ter esse cuidado para não se deixar contaminar por essas práticas sexuais. A outra listagem que Paulo vai falar dentro da obra da carne são os pecados de ordem religiosas, que são a questão da idolatria e da feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. Então, tem que ter o cuidado. E o termo grego que vai definir isso é eidolon, que vem de onde vai vir a palavra ídolo. Então, nós temos que ter cuidado. Idolatria e feitiçaria não pode fazer parte da nossa vida e nem da igreja do Senhor. Mas, infelizmente, tem crentes idólatras. Idolatria um cantor, idolatra pregador, idolatra esse, idolatra aquele. Outros lançam palavras de maldição. Então, nós temos que ter o cuidado. Senão, estaremos usando a mesma prática que o mundo usa. E o crente não pode usar as mesmas práticas do mundo. Não, não pode. Então, essa ideia de eidolon, de ídolos, de feitiçaria, essa obra da carne, não pode fazer parte da nossa vida. E ainda vai vir outros termos dentro desse, falando a questão de feitiçaria, é a questão das artes mágicas, de tantas outras coisas que envolvem isso. Tudo que você entender, que envolve artes mágicas, feitiços, tantas coisas desse nível aí, são palavras que estão voltadas para isso, para eidolon, está voltado para farmakeus ou famarcos, farmakésia. O interessante é que esse termo, por exemplo, farmakésia, você já teve uma ideia que fala de farmácia. É daqui que origina a palavra farmácia. Então, os doutores usavam essas mesmas palavras para fazer o seu remédio, para fazer as drogas que eram lícitas. Mas os mágicos, os feiticeiros, usavam essas técnicas dos médicos para mudar o teor do medicamento que estava sendo feito, não para benefício, mas para malefício de alguém. Ah, queridos, e quantas pessoas que não são aí levadas, dopadas com boa noite, cinderela, com drogas, com soníferos e tantas coisas assim, que aplicadas em doses mais altas, pode apagar a pessoa. Que coisa, que coisa, só Jesus na causa. Então, vamos abrir mão destas obras da carne. E ainda tem a questão da lista de pecados de ordem social, que são, olha, Inimizades, inimizades, tem pessoas que não se dá com outros. Infelizmente, encontramos isso também dentro da igreja. Irmãos que não se dão uns com os outros. Que coisa difícil, não é verdade? Temos que ter esse cuidado, tá bom, queridos? Então, olha, inimizades, rixas, rixas, as pessoas ficam estressadas, ficam pé de guerra, não pode nem ouvir falar o nome do outro que já se deixar, já quer pular logo no pescoço para fazer mal. São as rixas, rixas individuais de indivíduos, rixas de família, rixas de grupos religiosos, que Deus tenha misericórdia, ciúmes, ciúmes, pessoas que mordem, mordem, mordem o corpo por causa de ciúme das pessoas, ciúme do que os outros têm, que coisa. Além disso, ainda fala a questão de iras, pessoas que se iram do nada. Que você fala uma palavra e a reação é de ira, é de briga, é de tantas coisas que trazem muita tristeza, muito, muito para Deus, muito desgosto para o Senhor. Que coisa, que coisa terrível, né, amados irmãos? Só Jesus para trabalhar essas questões, né? Iras, discórdias, irmãos, entendamos bem uma coisa, discordarmos de pensamento, isso é bom. Não é problema algum discordarmos de pensamento, um discordar do pensamento do outro, não é prejudicial. O problema está quando essa discórdia, por causa de uma discórdia, vira, assim, uma divisão no meio da igreja, no meio do povo, no meio de uma família, quando a discórdia, eu discordei, então acabou, não fala mais, não quero mais ouvir a tua voz, acabou, vira uma briga, vira, aí vai criar outras situações. Por causa da discórdia, pode vir a ira, pode vir inimizade, as rixas, tudo porque alguém discordou. No campo do pensamento, do raciocínio, não tem problema algum você discordar de alguém, só deve respeitar a posição do outro. Divisões. Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele outro, as divisões estão aí. E quando as pessoas criam divisões, elas criam partidos. E quando as pessoas criam partidos, elas começam a idealizar aqueles partidos como sendo a sua vida. A sua vida é aquele partido. Ah, querido, a minha vida não é partido, a minha vida é o Senhor Jesus, é estar na presença do Senhor, deixar que o Senhor cuide de mim, cuide da minha família. Esta é a minha vida. Mas eu não devo partir para divisões. Eu não devo partir, tomar partido em alguma situação que possa trazer prejuízo e divisões para alguém. Tenhamos cuidado. Divisão não pode fazer parte da nossa vida. Falamos de divisões, facções. Facção, divisão, está tudo no mesmo contexto. Facção é quando a coisa já enraizou de tal modo que, olha, eu sou desse aqui e acabou. E a igreja? Será que a igreja não tem facção? Descreve aí no comentário. Será que não tem? Infelizmente, infelizmente, existem facções até dentro da casa do Senhor. E isso para a tristeza nossa, porque acaba por trazer prejuízos terríveis à igreja. Inveja, irmãos. Tem gente que não cresce, não desenvolve, não faz nada, não produz nada, porque tem inveja. É invejoso. Inveja o que é dos outros e ele mesmo não consegue produzir o que ele deve produzir. Enquanto ele não produz, outros estão avançando, estão produzindo e ele acaba amargando derrota. Ele acaba amargando sofrimento para a sua vida. Por isso, meu amado e minha amada irmã, tenhamos esse cuidado de nós não nos deixarmos dominar pela inveja. Se alguém tem algo e é melhor do que o seu, glórias a Deus. Se você conseguiu algo, amém. Mas não inveja o que é dos outros. Tem gente invejando e com isso, acaba por adquirir fortes, fortes problemas até de saúde. Porque a pessoa, ela acaba ficando doente em querer ter o que é do outro e nunca vai conseguir ter. Então não deixe que a inveja toma conta, mas a inveja está listada como obras da carne. Bebedices, bebedices, queridos, jovens que entram na bebida, velhos que estão na bebida, Enfim, bebedices não é coisa de crente. Agora, pior de tudo, é quando tem crentes, pastores, obreiros que gostam da bebedice, que gostam do álcool, da cerveja, enfim, não quero entrar no mérito da questão. Mas cuidado! Não seja dominado pelas bebedices ou pelos vícios, não. Se tudo tornou você um dependente, cuidado, não seja dominado por isso. Abra mão em nome de Jesus. E agrotonaria a comer de forma exagerada. Come ou coma de forma moderada. Eu sei que quando a gente vai numa pizzaria, vai num rodízio, é bom o momento que estamos com os nossos amigos, mas tenhamos cuidado. Aprenda a respeitar o limite do seu corpo. Não coma demais. Coma na medida certa. Tá bom, meus amados irmãos? E o termo que vai definir essas questões aqui, são essas palavras fortes que nós temos para dizer o quanto é muito importante. E no meio de tudo isso, no meio da inveja, após a inveja, esses sentimentos terríveis, vai aparecer o homicídio. E o homicídio está aí, está tomando conta dos lares, das famílias, em todos os lugares. O homicídio tem tomado conta. E o homicídio é um estágio em que a carne já não se controla mais. Ele acha que ele vai conquistar tudo por meio da força da violência. E quando não, como a gente vê aí, matou porque amava, porque tinha ciúme. Matou porque não quis perder o conge. Matou porque queria uma herança. Matou por causa disso. Os homicídios estão aí. Mas um dos piores homicídios que tem é quando nós usamos as palavras para matar a moral de alguém. Para matar a imagem de uma pessoa. Quando é uma pessoa boa, nós inventamos questões para matar. Quando matamos o ministério do nosso irmão. Quando matamos a família de alguém. Quando usamos palavras mentirosas contra alguém. Esta morte, esta é a pior. E o juízo vai ser o mesmo. Porque homicida não entra no reino de Deus. Se você é um que fala mal das pessoas. Cuidado. Cuidado, tá bom? Por quê? Para que Deus tenha misericórdia de você. Para que você não seja um homicida que fale mal das pessoas. Se não tem o que falar, não fale. Só fale se for o bem. Pastor, mas eu não posso fazer uma crítica. Faça. Mas não uma crítica que venha a ferir a moral de ninguém. Porque senão, você pagará um preço. E se eu pedir perdão? Deus te perdoa. Mas vai ter uma consequência. E se essa consequência trouxer prejuízo para alguém. Perdoe-me dizer a verdade. Você vai ser o culpado. Você vai ser a culpada. Então, não seja disseminadores de mortes, de caráter de pessoas. Mas seja uma pessoa amável, querida. Uma pessoa que ao invés de viver as obras da carne, demonstre no seu dia a dia o fruto do Espírito. Se você está comigo até agora, muito obrigado. Muito bom ter a sua presença. Dê o seu joinha no final aqui do vídeo. Não esqueça. Vai lá. Ou faça agora. Vai lá. Dá o seu joinha. E venha comigo para a lição. Gravaremos ainda a quinta lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu acredito que vai ser uma benção. Frutos do Espírito. O eu crucificado. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Do seu canal Comunhão Diária com Deus. E espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. E obrigado a você, que tem se inscrito no meu canal. Tem feito com que o nosso canal esteja crescendo cada dia mais. Ter a sua participação é uma benção. E Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E o teu milagre é o meu milagre. A tua vitória também é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado.